E olha essa, o ex-comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Samir Gerra, foi denunciado por estelionato. A denúncia foi aceita pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Londrina. Gerra foi acusado pelo Ministério Público de ter alterado a quilometragem de um veículo para valorizar o carro. A adulteração teria sido feita na oficina providência de Cambé, já investigada pelo GAECO, num suposto esquema de fraude em licitações. Gerra é hoje responsável pelo 3º Comando Regional em Maringá. A nossa produção não conseguiu falar com ele.